Fui criando uma campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, a relembra meu passado Eu me criei arrebentado, dormindo pelas galpão Perto de um fogo no leixão, os cabelos empurraçados Quando rompe-se ladal, a quinta chaleira vai fazendo fariaudias Com meu pico de arreio, relixão na estremaria Quando passar a cura, vai cantando empoderado Escuto o vento do sol, ela não tem que ser relixão do teu dia Na boca da noite me aparece um jovem, ele me chameu de casa Pra indicar com a cachorrada Penteu o vento da galéia, segura Isso é agora meu samba Penteu o vento da galéia Penteu o vento da galéia Penteu o vento da galéia Penteu o vento da galéia